Bom, Johnny, de quem que foi a ideia de praticar esse assalto que terminou com essas duas pessoas baleadas? Foi do Dante do... esqueci o nome do outro... rapaz, eu esqueci... Tiago? Tiago, isso. Os dois tiveram essa ideia? É. Convidaram você? Convidaram eu. Você já tinha experiência em crime? Não. Foi o primeiro crime seu? Foi a primeira vez. E o que te levou a participar disso? No momento eu não posso responder você, não. Não sei dizer, não. Bom, mas você aceitou e foi participar do assalto? Foi. E o que aconteceu no momento do roubo? Você que entrou para render as vítimas. Isso. No momento eu tentei render uma mulher, ela saiu correndo. Aí na hora que eu fui atrás dela, eu encontrei um casal de senhor dentro da casa. Aí eu puxei eles para fora para pedir que ele abrisse o portão. Só que daí na hora que chegou lá fora, ele tentou tirar a arma de mim. Daí eu atirei nele. Você deu quatro tiros no senhor? Não, dei três tiros no senhor e dois no outro. E nesse momento o filho chegou? Isso. E o que aconteceu? Aí eu atirei no filho também. O filho veio para cima de você? Veio, veio para cima de mim. Com o carro ou a pé? Com o carro. Tentou te atropelar? Isso. E você atirou, não pensou duas vezes? Não, fazer o que né senhor? Não tinha como evitar isso? Tentinha. Eu não tenho ido no assalto né? Era a única forma de evitar isso? Isso. Você não acreditou que a polícia ia desvendar esse crime tão rápido? Não. Para você foi uma surpresa? Foi. Você nunca teve passagem e agora? Como é que fica a sua situação? Difícil né? Você sabe que a condenação é alta para esse tipo de crime? Sei. Está preparado para cumprir uma pena alta? Não. Está assustado? Estou. Você trabalha? Trabalho. E por que essa ideia de praticar um assalto? Momento de besteira né senhor? Momento de besteira foi cair nessa besteira. Ganância por dinheiro? Isso mesmo. Foi isso aí mesmo. Acabou dando tudo errado? Tudo errado.